Vem Pra Cá Vem Pra Cá é a música que fecha o disco, é a faixa 10 e ela vem com uma novidade assim dentro do que a gente vem ouvindo no disco ela traz outros instrumentos, ela vem com elementos completamente diferentes inclusive, ritmicamente também, ela vem fazendo um frevo e os instrumentos que eu coloquei também trazem um pouco desse ambiente dessas bandas de fanfarra, de carnaval Entra trombone, flauta, clarinete, trompa então entram todas essas texturas trazendo uma sonoridade completamente nova pra música é uma música, é um convite essa música, é um convite pra diversão é um convite pra experimentar, pra vivenciar Eu quando fiz essa música eu pensei muito nessa questão de festa assim, das pessoas se encontrando e se divertindo e também um convite em relações mais íntimas também mas que as pessoas possam se doar nesse sentido também então tem um verso que fala que já não cabe no peito um sentimento que é pra dois então essa questão de você compartilhar esse sentimento e fazer isso crescer com outra pessoa então eu trouxe o arranjo dessa música pra expressar essa temática da letra então cada vez que eu canto, vem pra cá entra um elemento novo na música, ou mais de um, em alguns momentos então na primeira vez que eu canto, entra o baixo, logo depois que eu canto, vem pra cá depois entra a trompa, depois o trombone e aí na segunda vez da música, quando eu já estou fazendo a repetição é quando entra a voz feminina, que a Dara canta comigo e todo mundo que entra na música fica até o fim e no final a gente tem aquela festa, aquela confraternização dos músicos fazendo a música acontecer de uma forma diferente do que ela aconteceu no início porque todo mundo chegou somando e trazendo a sua, imprimindo a sua marca dentro da música então ela termina com aquela festa, a música pra cima, com todo mundo fazendo música junto é permitir que a vida se expresse assim em nós é permitir que a vida se expresse assim em nós e aí e aí e aí e aí